É hora do esporte, vamos falar então do Criciúma. No sábado, o Criciúma pode voltar à Série B do Campeonato Brasileiro. Mas, para isso, o torcedor já sabe que vai ter que torcer e vai ter que secar também. A conta é simples. Venceu o Paissandu em Belém e secar o Botafogo da Paraíba contra o Ituano no interior de São Paulo. Essa combinação de resultados coloca o Criciúma de volta à Série B do Campeonato Brasileiro. E o Tigre já se prepara para, pelo menos, fazer a parte dele. Depois do empate sem gols com o Ituano no domingo, o time voltou ontem aos trabalhos. A gente está vivo na competição. Nós temos esperança, nós temos chance clara e nós vamos brigar até o final por essa vaga. Já tem um time definido, agora nós vamos buscar a nossa vaga, a vaga do Criciúma. E nós não vamos desistir, não vamos desanimar. E foi isso que a gente já conversou no vestiário, focado para o objetivo do último jogo. E para manter a esperança, Tenkat lembra da Série C do ano passado. E o ano passado, eu me lembro bem aqui, o Ipiranga jogava em casa para um acesso. O Londrina tinha que ir fora, certo, para ganhar do Remo e ter que torcer para o Ipiranga aqui, é perder. Ou o vice-versa, era o Paissandu mesmo, era o Paissandu, como o Paissandu. E o Londrina foi lá, fez o papel dele aos 49 do segundo tempo, 1 a 0, e o Ipiranga perdeu aqui para o Remo. Quer dizer, tudo é possível no futebol, desde que você acredite, se organize e vamos embora. Então, quer dizer, nós temos esperança, nós temos chance, então vamos acreditar.